Fala, desbravadores do OAB! Aqui é o professor Homer Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje vou responder junto com você uma questão de ética profissional da primeira fase do OAB. Então vem comigo! Pessoal, hoje a gente vai responder uma questão de ética profissional do 31º exame do OAB, que aconteceu em 2020, tá bom? Vou mostrar para vocês no meu Vodimeco como que a gente encontraria a fundamentação jurídica para a resposta dessa questão. Já peço que você deixe aí o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative as notificações e também nos siga nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Vou colocar na tela aqui a questão, vou ler junto com vocês e a gente vai juntos responder essa questão, beleza? Em certo município, os advogados André e Helena são os únicos especialistas em determinado assunto jurídico. Por isso, André foi convidado a participar de entrevista na imprensa escrita sobre as repercussões de medidas tomadas pelo poder executivo local, relacionadas à sua área de especialidade. Durante a entrevista, André convidou os leitores a litigarem em face da administração pública, conclamando-os a procurarem advogados especializados para ajuizarem, desde logo, as demandas que considerava tecnicamente cabíveis. Porém, quando indagado sobre os meios de contato de seu escritório, para os leitores interessados, André disse que por obrigação ética não poderia divulgá-los por meio daquele veículo. Por sua vez, a advogada Helena, irresignada com as mesmas medidas tomadas pelo executivo, procurou um programa de rádio oferecendo-se para uma reportagem sobre o assunto. No programa, Helena manifestou-se de forma técnica, educativa e geral, evitando sensacionalismo. Considerando as situações acima narradas e o disposto no Código de Ética e Disciplina da UAB, assinale a afirmativa correta. Pessoal, aqui está bem claro o que se trata. Primeiro que a gente vai ter que pesquisar no Código de Ética e Disciplina da UAB, e é uma questão que fala sobre infrações ético-disciplinares. Então, vamos lá. Na tela alternativa A, André e Helena agiram de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da UAB. Então, é uma questão bem direta, bem simples, não tem que fazer muita interpretação. Basicamente, aqui, o examinador quer saber se André ou Helena agiram de forma ética ou se cometeram algum tipo de infração. Vou pesquisar aqui no meu VADMECON e vamos ver se a gente consegue encontrar a resposta para esse questionamento, ok? Então, pessoal, aqui no nosso VADMECON, vamos pesquisar onde é que está o Código de Ética. Aqui no índice, a gente já consegue achar aqui, ó, Código de Ética e Disciplina da UAB. É o item de número 80. Então, vamos lá. E aqui, pessoal, já vem uma diferença do Código de Ética, tá? Ele começa aqui para outros códigos. Como ele é bem curtinho, na grande maioria dos VADMECONs, não tem índice remissivo, tá? E nem índice sistemático. Então, se a gente for passar aqui para o final, ó, ele já vai passar aqui depois do último artigo para a próxima lei e não vai ter nenhum tipo de índice remissivo. Então, aqui, como ele é bem curtinho, o que a gente tem que fazer? Tem que ir passando o olho aqui para ver se encontra algum capítulo que pode ser parecido, alguma coisa assim. Então, olha só, a gente dá uma olhada. A gente tem capítulo da advocacia pública, das relações com o cliente, das relações com os colegas, da advocacia pró-bono, do sigilo profissional. E aí, a gente chega aqui no capítulo 8, que fala da publicidade profissional. E aí, basicamente, você teria que dar uma lida aqui nesses artigos para ver se você encontra alguma coisa relacionada ao assunto dessa questão. E aqui, a gente vai encontrar o artigo 43. Esse artigo 43 fala exatamente o seguinte. O advogado que, eventualmente, participar de programas de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando o esclarecimento de temas jurídicos de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Então, aqui, pessoal, a gente já consegue identificar que a advogada Helena, ela cometeu uma infração porque ela não observou o disposto no parágrafo único do artigo 43. Porque aqui ele fala quando convidado para manifestação pública. Então, isso aqui pressupõe que o advogado, para que ele dê uma entrevista, ele tem que ser convidado pelo veículo de comunicação. Ele não poderia, então, ele ir atrás, ele não poderia, ele buscar um veículo de comunicação, igual foi o caso dela, para poder se manifestar. Ela não foi convidada. Então, ela infringiu o disposto nesse artigo. E aí, a gente olhando aqui o artigo 41, voltando um pouquinho aqui no VODMEC, o artigo 41 fala o seguinte. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma captação de clientela. Aqui está bem claro que o advogado André induziu os leitores a litigar e era um texto escrito. Então, claramente violou o artigo 41 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, por esses motivos, a alternativa A claramente está incorreta porque os dois infringiram normas éticas. Vamos passar para frente, então. Vou colocar na tela aqui para vocês a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte. Nenhum dos dois advogados agiu de forma ética, tendo ambos inobservado as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB. Pessoal, essa é a alternativa correta. Como a gente viu anteriormente, André não agiu de forma ética e Helena também não agiu de forma ética porque por mais que ela seja uma das especialistas na área, ela não poderia ter ela procurado o veículo de comunicação oferecendo para dar uma entrevista. O artigo 43, parágrafo único, é muito claro que fala que tem que haver um convite. Então, ela não foi convidada. Por esse motivo, ela cometeu sim uma infração ético-disciplinar. Vamos lá, vamos colocar na tela aqui. Alternativa C. Apenas André agiu de forma ética observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB. Também está incorreta. A gente já viu aqui que tanto André quanto Helena não agiram de forma ética. Então, por esse motivo, a alternativa está incorreta. E a alternativa D. Apenas Helena agiu de forma ética observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB. A alternativa também está incorreta, está errada, porque os dois não agiram de forma ética de acordo com o Código de Ética. Então, aqui, pessoal, basicamente, você encontrando o fundamento para as duas situações, você conseguiria eliminar todas as alternativas chegando na alternativa correta daquela que disse que os dois infringiram o Código de Ética e Disciplina da OAB. Ok, pessoal? Essa foi a questão de hoje. Deixe aqui seu comentário sobre esse assunto e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB. E aí e aí e aí E aí E aí